Oi meus girassóis, tudo bem com vocês? Eu sou a Bai Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês uma coisa curiosa que eu percebi e que foi uma das perguntas também de vocês, que vocês me fizeram no Instagram. Então se você não me segue no Instagram e quer fazer pergunta, quer que sua pergunta apareça aqui no canal como tema de vídeo, ou então como a Bai responde, você me segue lá que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, tá bom? Lá eu interajo com vocês, posto coisas lá que eu não consigo postar aqui porque a plataforma é diferente, né? Conteúdos diferentes. Então me segue por lá porque eu posto umas coisinhas legais por lá também. Uma coisa que eu notei foi que na gravidez do Miguel... Ai gente, agora eu não lembro se foi na do Miguel ou na do Pedro, mas acho que foi na do Miguel. Aconteceu uma coisa que aconteceu nessa gestação também. Eu sei que vocês vão ficar falando, ai Bai, agora é só falar dessa gestação, que não sei o que, não sei o que. Gente, mas tem muita coisa pra atualizar vocês e vocês ficam perguntando, então eu trago o vídeo mesmo explicando. Se você não quiser mais ver esse tipo de conteúdo aqui no canal, é só não clicar no vídeo. Mas pra quem quiser assistir, sejam muito bem-vindos. E é isso, tá? Então, continuando. O que aconteceu a Bai de tão inusitada assim? Na verdade não é inusitada, gente. É uma coisa normal, mas que eu reparei que aconteceu igual. Quando eu estava grávida do Miguel, eu era de outro barracão. Esse barracão, quem me conhece sabe, tocava muito umbanda, então era mais assim da umbanda do que de candomblé, entendeu? Eu tinha mais assim afinidade... Era mais integrada à umbanda. Então eu fiz desenvolvimento mediúnico, fiz tudo que a umbanda pede pra fazer assim. Eu fiz. Fiz, amassi, fiz desenvolvimento mediúnico. E eu lembro, gente, que eu grávida do Miguel, eu já tinha passado assim pelo início do desenvolvimento mediúnico. Eu já trabalhava com alguns guias, né? E trabalhava com a minha cabocla, Jurema. E eu lembro que ela veio, mesmo eu estando com a barriga enorme. Tipo, eu estava com sete meses do Miguel e eu estava com o barrigão. A barriga do Miguel demorou a aparecer, mas depois que apareceu, eu botei o barrigão. Então, a Jurema veio. Veio e ela vem do jeito que... Vem se jogando no chão e fazendo tudo, né? E dessa gestação, agora, aconteceu a mesma coisa. Teve um toque de caboclo lá no meu barracão agora. Eu sou do candomblé, gente, mas vou explicar pra vocês uma coisa. Eu sou do candomblé, porém, lá em casa, de vez em quando, assim, tem alguns toques de umbanda. Mas é muito de vez em quando, gente, muito de vez em quando. Não é uma casa traçada. Ah, umbanda e candomblé juntos. Não é. Porém, a gente que somos brasileiros e somos de religião afro, acaba integrando. A gente acaba passando pelo umbanda e pelo candomblé. A maioria das pessoas já tiveram essa experiência. E assim não é diferente com o meu pai de santo. Meu pai de santo também teve a vivência dele na umbanda. E a gente não simplesmente larga nossos guias pra lá porque a gente entrou no candomblé e fez santo. Não, gente, a gente continua cuidando. A gente continua, se tiver que dar um toque pra eles, pra saudar eles, a gente vai dar um toque pra eles. Mas isso não tem nada a ver com cultos de candomblé, entendeu? Nossa casa é candomblé e ponto. Mas tem essa parte da vivência mesmo que a gente traz ao longo da nossa vida. Que não vamos deixar a nossa ancestralidade brasileira pra lá, né? E aí teve esse toque isolado de caboclo. Foi só pros filhos da casa. Foi um toque interno que o caboclo do meu pai veio e pediu pra que tivesse esse toque de caboclo lá. Aí meu pai foi, reuniu os filhos que poderiam ir no dia. Gente, esse dia estava muito calor. O vídeo do toque tem até aqui no canal. Tem pouco tempo que teve. Eu postei aqui no canal. O John gravou e tal. Nesse período, nesse tempo que teve esse toque, ninguém sabia ainda que eu estava grávida. Só eu e o John sabia que eu estava. Ninguém sabia ainda. Só que eu tive aquele probleminha, né? Que eu falei pra vocês. Que eu tive o problema do descolamento. E nessa época eu não sabia ainda como estava esse problema do descolamento. Apesar de que mãe Oxum disse que estava tudo bem. Estava tudo ok. Então assim, eu fiquei despreocupada. Porque minha mãe falou que está ok. Então está ok. E aí eu também pensei assim, poxa, eu achava que ela não iria vir. Entendeu? Pra me poupar. Porque eu estava no comecinho da gravidez e tal. Mas eu falei, se ela quiser vir, também ela não vai fazer mal com o meu bebê. Entendeu? Pois bem. O caboclo do meu pai pegou pelo meu braço. Me colocou lá no meio pra chamar Jurema. Chamou e cantou, cantou, cantou. Ela chegou, eu achei que ela ia chegar, assim, mais calminha, assim, né? Ia ficar mais quieta. Mas não. Chegou do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Dançou muito. John falou que ela dançou, 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 rodou, dançou. Deu passe nas pessoas. Trabalhou do mesmo jeito de sempre. Não teve nenhuma coisa. Não teve nenhuma diferença. John chegou pra perto dela, perguntou se o bebê estava bem. Porque ele deve ter ficado preocupado também pela agitação dela. Se o bebê estava bem. Se a gente teria que fazer alguma coisa. Ele já tinha perguntado pra mãe Oxum. Não que ele estivesse duvidando de mãe Oxum. Jamais, né? Porque ele tem uma devolução enorme por mãe Oxum. Mas sabe aquela coisa de... Ai... Sei lá. Não sei, gente. A nossa mente é humana. Ele foi lá e perguntou. Tá tudo bem? Sei que. Pra ter mais uma confirmação de que estava tudo bem. Pra gente ficar mais tranquilo. Ele perguntou pra ela. Se estava tudo bem? Ela falou que estava. Se a gente teria que fazer algo pra segurar a agitação. Ou pra alguma coisa assim. Ela falou que não. Porque estava tudo certo. Como tinha que ser. Pronto. Acabou. Aí, depois eu fiquei pensando. Gente, Jurama sempre vem quando eu estou grávida. E ela não muda o jeito dela. Sabe? Ela continua dando espaço dela. Ela continua vindo do jeito que ela vem. Vou até botar aqui um pedacinho. Da hora que ela chegou. Ela chega assim. Dando o brado forte. Realmente, se eu tivesse controle sobre ela. Eu teria freado um pouco mais. Seria contido. Mas eu não tenho nenhum controle sobre ela. Quando ela chega. Eu não tenho nenhum controle. Então, ela chegou assim. Do jeito que ela chega mesmo. E nem quero ter, né? Controle. Porque eles que sabem. Eles sabem o melhor pra gente. E eu tenho muita segurança. Que eles não vão fazer mal. Sabe, gente? Não vão. Eles sabem melhor do que a gente. Eles protegem, né? Eles não estão ali pra fazer mal. Aí, gente. Eu já recebi. Foi só ela, né? De guia, sim. E mãe Oxum, né? Estando gestante. Por quê? Teve uma gíria de Oxum que eu fui. Eu estava grávida. E não deixaram a minha pombogira vir. Não sei por quê. Não deixaram a minha pombogira vir. Me colocaram pra dentro do quarto santo. Não foi nessa casa que eu tô agora. Foi na antiga casa. Me botaram pra dentro do quarto santo. Pra minha pombogira não vir. Ela chegou a me irradiar. Chegou a me balancear. Quando viram que eu estava irradiando. Me botaram pra dentro do quarto santo. E não deixaram vir. Não sei por quê. Não sei o motivo. Porque eu acho, assim, que pombogiras também são guias de luz. E que também não ia fazer mal pro bebê. Mas, e aí, gente? Me fala aí. Com vocês, como é que é? Na casa de vocês. Quem está gestante pode virar de santo? Pode trabalhar com os guias? Vocês que são da Umbanda gestante trabalham com os guias. Como é que é esse trabalho? Muda ou não? Uma coisa que o Diome falou é que ela não quis a bebida lá, né? O vinho. Acho que é vinho Moscatel. Não sei. Acho que é vinho Moscatel. Não quis beber. Então, essa foi uma mudança que eu vi. Que ela fez. Ela rejeitou. Ela só fumou o charuto. Mas, sabe aquela coisa de... Só a fumaça mesmo. Sabe usar a fumaça, assim, do charuto. Foi uma mudança que eu percebi. Então, acho assim. Que eles têm muita consciência, né, gente? Muita consciência do que pode e o que não pode. O que vai fazer bem. Ou o que não vai fazer pra gente e pro bebê. Então, a gente tem que ter confiança nos nossos guias. Então, eu queria contar pra vocês como é que foi essa experiência, né? De... Eu já tinha incorporado com ela estando grávida. Agora é a segunda vez. E parece que ela sempre vem pra abençoar minhas gestações. Pra dizer, ai, está tudo bem. Está tudo conforme Deus quer. Entendeu? E é isso. Me conta nos comentários como é que é na sua casa. Como é que funciona. Se tem alguma diferença. Se os pais do santo preferem que vocês não trabalhem com os guias. Se poupam vocês de trabalhar com os guias. Como é que os guias agem. Queria muito saber. Fala nos comentários, tá bom? E o vídeo acabou por aqui. Foi um vídeo breve. Vou contar essa experiência pra vocês mesmo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu demorei agora um pouquinho a trazer mais vídeos, né? Que eu estava trazendo de 3 em 3 dias. Eu demorei um dia a mais. Por conta que o Miguel ficou doente. E eu estava indireto em um hospital com ele. Foi horrível. Né? Porque você vê se eu fico doente e não é bom. E... E foi por causa disso, gente. Mas agora estou aqui. Ele já está medicado. Já ficou tomando sorinho. Porque ele ficou muito desidratado. Mas agora já está tudo normalizando. Então foi isso, gente. Um grande beijo. Muito, muito a tchau pra nós. Tchau.